Música 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 aqui também o que é? o que é? que é isso? ok o que é? e a minha 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 o bom agora a minha um 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 uh E aí aqui nós vamos ver com as coisas que estão vendo aqui 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 Então vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Se inscreve no canal Agora vem aí Na��ora E estevemos a luz. O que você vê as chamas de black sheet, a commander está colocando. A main pessoa. O que você pode pegar aqui? Você pode pegar aqui. Aqui é. Aqui é. Então, vamos lá. Aqui temos o uso de todos os alimentos para criar um alimento. Como é que se tornamos a non-viz, nós estamos a comer um alimento. Se não tiver um alimento, nós não vamos comer um alimento. Vamos fazer um alimento. Vamos fazer um alimento de uma alimento. Vamos ver como é que vamos fazer. O que é que é isso? Você não tem prédito também? Sim, prédito. 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 Prédito é isso? Eu coloco um tomate de batalha. Por quê? Eu não gosto de comer. Você vai comer tudo em emergência. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá para a boating. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o nosso boating? Sim. Isso é o nosso? Sim. Isso é o nosso boating. Nós estamos indo para a boating. E nós estamos indo para ver o que vocês estão a mostrar. O que vocês estão a mostrar? Você está indo para a boating? Sim. Sim. É isso. Nós estamos indo para lá. Nós estamos indo para a boating. Eu não estou indo para lá. Nós estamos indo para a boating. Nós estamos indo para a boating. Vamos ver se onde temos. Vamos ver. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?